Luz, paz, entendimento e amor. É o que o mundo está precisando neste momento em que o planeta passa por tantas transformações, tribulações, desencontros e dores. Mas a espiritualização acontece gradativamente e os seres caminham para a melhora espiritual. Dentro dos corações o amor já pulsa e a piedade brota na ajuda mútua. A caridade é o lema e as casas espíritas auxiliam na busca da paz interior e no aprendizado para o equilíbrio do ser. A luz vem em nossa direção e se estamos em sintonia, essa luz penetra em nosso ser, iluminando nossa alma carente de entendimento e harmonia. Deus abre os nossos corações para a vivência terrena. Somos seres pequeninos comparado ao oceano, mas no cantinho da nossa alma estamos construindo a paz duradoura e cheia de luz para uma vida de paz e conforto. Mensagem psicografada no Centro Espírita Portal da Luz, o dia 3 de março de 2012, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.